Olá pessoal do nosso canal, tudo bem? Estamos aqui em Canidé do São Francisco, aqui no estado de Sergipe. Aqui nós estamos na prainha de Canidé, como vocês estão vendo. Lá no fundo, lá, a barragem de Xinguó, o lago de Xinguó, né? Monumento natural do Velho Chico, que é o quânio, né? Acompanha os três estados, Sergipe Alagoas e Bahia, aqui bem pertinho da cidade de Piranhas. Estamos aqui em Canidé, no Rio São Francisco. Então é isso aí, ó, vocês estão vendo lá? Vou mostrar aqui pra vocês a prainha, beleza? É isso aí, pessoal. Lá no nosso fundo lá, deixa eu dar uma olhada aqui, ali na barraca branca ali. Você nota ali, ó, os guarda-vidas estão ali fazendo a nossa segurança, tá bom? Então é isso aí, pessoal, valeu. Curta, compartilha e se inscreva. Valeu a todos.